Olá, Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor te guarde, te proteja, te livra de todo mal. É muito bom nós estarmos aqui para orar por você, para abençoar sua casa, abençoar sua família, abençoar seus projetos, os seus sonhos. Sabendo que Deus, Ele é fiel, né? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus decide agir. É muito bom poder orar por você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias são três orações diárias. De manhã, 18 horas e às 23 horas, que a gente está aqui para te abençoar. Deixa aí o seu joinha para o YouTube entregar, né? Enviar para mais pessoas nesse momento. Mas antes de orar, só uma palavra rápida que eu quero deixar o seu espírito. A Bíblia, ela nos revela. Existem vários fatores para que eu me torne mais do que vencedor. Mas deixa eu falar de alguns aqui. Primeiro fator, lutar por aquilo que sonha. A primeira coisa que o vencedor precisa fazer é lutar. O apóstolo Paulo disse em Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da vocação por intermédio de Cristo Jesus. Então, repara que nós precisamos entender que para alcançar alguma coisa na vida, nós temos que lutar por aquilo. Nós temos que ir em busca daquilo. A gente não pode ficar preso no que deu errado no passado. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas do passado. Pastor Flamarion, o senhor já fez coisas que deu errado? Muitas. O senhor já tomou decisões erradas? Muitas. O senhor já começou o projeto que deu errado? Vários. Mas nem por isso eu desisti da vida. Por isso que Paulo está dizendo, esqueça das coisas que para trás ficam. Aquilo que está as tristezas, aquilo que gera frustração, aquilo que deu errado, a empresa que deu errado, o negócio que deu errado, a vida sentimental que deu errado, o trabalho que deu errado. Não foca nisso não, porque senão isso pode te impedir de ser um vencedor. Porque senão isso pode te impedir de chegar nos seus sonhos. Passado a gente esquece. Esquecer significa que quando você lembrar daquilo, não vai trazer peso para a sua alma. Não vai entristecer o seu coração. Então, abra a mão do passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as questões diante de mim. Ou seja, prosseguir é caminhar, prosseguir é andar. Passado esquece, mas presente avança. Não fique parado no seu tempo presente. Não fique parado no dia chamado hoje. Você precisa avançar, você precisa progredir, você precisa caminhar. Não pare. Não pare com quem parou. Não desista com quem desistiu. Não fique triste diante de percas. Prossiga. Ei, Jesus te ama. Jesus pagou um preço na cruz por você. Por mais que às vezes nós somos decepcionados. Mas nós não podemos deixar de avançar, de caminhar, de progredir. Avance. Progrida. Continue. Caminhe. Porque Deus é contigo. Então, Paulo está dizendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as questões diante de mim. E avançando para o alvo. Mas já fala do futuro. O futuro. Avançar. Quem será você nos próximos cinco anos? Não, pastor. Meu futuro pertence a Deus. Correto? Mas Deus te dá o livre-arbítrio de você. Projetar. Sonhar. Querer. Viver coisas extraordinárias em Deus. Quem será você no futuro? Que o Espírito de Deus. Possa. Te abençoar. Para você ter um futuro promissor. Então. Quer ser uma pessoa. Vencedora. O primeiro pilar é esse. Lute pelos seus sonhos. Para lutar. Eu tenho que esquecer do passado. Não ficar preso no que deu errado. A Bíblia diz que. Deus deu uma ordem. Ló. Sai de Sodoma e Gomorra. Mas não olha para trás. Segue a vida. A mulher de Ló. Decidiu dar uma olhada para trás. Quando ela decide olhar para trás. A Bíblia diz. Que ela fica paralisada. Ela vira uma estátua de sal. Ou seja. O olhar para trás nos paralisa. O olhar para trás nos deixa sem reação. Então passado esquece. Presente avança. Segue. Vai para frente. Prossiga. Caminho. Rumo aos seus sonhos. Rumo aos seus objetivos. Rumo aos seus alvos. Hoje. No tempo chamado hoje. Não fique parado. Progrida. Progrida. Caminho. É no mover das águas. Que os milagres acontecem. Que futuro a gente avança. Projete o seu futuro. Futuro profissional. Futuro familiar. Futuro sentimental. Futuro espiritual. Projete. Quem você quer ser daqui cinco anos. Onde você quer chegar. Quer ter filhos. Quer casar. Quer comprar uma casa. Quer comprar um lote. Quer comprar um carro. Projete. Projetar. Não significa que você tem que ter aquilo para conquistar. Mas significa que você já está se preparando para vir. Amém? É a palavra que eu tenho para você nesta hora. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai. Eu entro em oração neste momento. Sabendo que o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que não perde batalha. O Senhor é um Deus que tem todo o controle nas mãos. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Você vai lutar pelos seus sonhos. O seu passado só traz à memória o que dá esperança. O que não dá esperança deixa lá no passado. O que não dá esperança fique lá no seu passado. Eu profetizo que o seu passado você esquece. Eu profetizo que o seu presente você avança. Eu profetizo que o seu futuro você vai prosseguir para ele. Nada vai te parar. Nada vai te deter. Deus é contigo. Você tem a marca de Deus na sua vida. Você tem a presença de Deus na sua vida. Então receba essa oração profética. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã voltamos aqui com mais uma oração neste horário. Pegue esse link. Encaminhe os seus dúvidos de WhatsApp. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço. Fique com Deus.